Folha BR, Fungana no Cagote da Notícia, estamos aqui com os organizadores do Bobô Futshop, Chicamp, Casa Grande do São Paulo, Zezinho, os colaboradores aqui para esse evento. Chicamp, e aí? Conta pra gente como que é fazer essa quinta edição, exatamente contra a rapaziada do São Paulo aí. Primeiramente, agradecer a presença desse grande cidadão juquitubense, que eu conheci agora, que é o Socaza Grande, que eu não sabia que tinha sido aqui, gente nossa, graças a Deus. Através desse meu amigo aqui que está do lado, Zezinho Maravazzo, foi o prazer de conhecê-lo. Então, através dele, que está aqui o São Paulo Futebol Clube, pra nós é uma honra. E quem sabe, né, a gente venha fazer outros jogos aqui. Pelo São Paulo, trazendo o São Paulo e talvez o Jogo da Paz, pra gente arrecadar alimentos pras comunidades que precisam aqui. Essa é uma ideia que já está sendo construída. Já está construída. Jogos da Paz. Jogo da Paz. Jogo da Paz. Eu vou complementar. O próximo Vovô Futshop vai ser em setembro. E a gente vai ter umas novidades. Talvez seja pro São Paulo, talvez seja contra a dimensão. Mas a ideia do São Paulo, que é o Jogo da Paz, que o São Paulo faz em todo o estado de São Paulo, é coisa brilhante pra arrecadar alimentação pras entidades carentes e ativos. Em 27 jogos do Jogo da Paz, nós arrecadamos 120 toneladas de alimentos não perecíveis pra distribuir pras associações da própria cidade. O São Paulo não leva um quilo sequer de volta. Totalmente revertido para a comunidade. Para a comunidade da cidade. Complementando o nosso amigo Casa Grande, eu já recebi 22 bolas de futebol através de cidadão, que eu passei para as escolinhas do Juquitiba, tanto aqui como no Barra na Veste. E dei pra vários clubes que foram necessitados. É pessoa inteligente, boa, honesta, que não vai nos ajudar muito aqui em Juquitiba. Juquitiba precisa de incentivo, não de política, precisa de incentivo. Eu convido o pessoal para o dia 7 de janeiro, eu vou fazer uma festinha pra 80 crianças lá dentro do Juquitiba. Nas Marrecas? Nas Marrecas, pra tudo de graça pras crianças e presentes pra eles. Tudo bem. Não faço antes por problemas de data. Por isso que quando eu falo que vovô futebol, confraterniza, traz alegria, é isso aí, é a união. Desses nós velhos, nós velhos jovens de Juquitiba promovemos esse evento lindo que tá aqui. Eu só tenho uma coisa, eu tenho de agradecer o conhecimento que eu tive com o Zezinho. Que o Zezinho foi o mentor de tudo, que me procurou e eu comecei a atender ele por intermédio do Flamenguinho. Tô prometendo pra ele que eu vou levar um time lá no São Paulo pra jogar. Legal. A gente vai acompanhar. O Zezinho foi muito bem recebido, né, e muito legal. Agradeço a Casa Grande por tudo, pros materiais esportivos que eu tenho trazido, né, com o município. E um feliz aniversário, nosso amigo que tá aniversário. Tá certo. E desde já convido o senhor, a sua esposa, você que já tem esposa, né. É, Chico. Estou sabendo que você tem esposa. Começou, né. É, começou, né. Vai, manda, vai, manda. Vai curtir, vai curtir com nós lá. A gente vai curtir lá. Olha lá, aperta, não é festa de boiola, não. Pra finalizar, deixa eu só falar uma coisa. Eu encontrei um amigo aqui de 35 anos atrás, de 1975, que eu conheci ele, chamado Nelson Brasil, que tá aqui do nosso lado. Isso é que é o legal do vovô, né. Era um grande fotógrafo como eu era também junto com ele. Certo. Chicamp, pra finalizar, muito obrigado pelas informações, senhor Carasagrande, Zezinho e Chicamp. Chicamp, o que que ele achou, o que que o senhor achou de quando o senhor solicitou a ambulância, eles mandaram uma funerária encostar ali do lado, ali. O que que o senhor achou disso aí? Não vem a ambulância, vem a funerária. Mantendo a tradição, só acaba o jogo quando morreu o jogador. Não, não acaba o jogo. Isso é uma tradição nossa. Infelizmente, já faleceu três vovôs. Tomara que não faleça mais ninguém, mas todos que morreram durante o ano. Numa cidade onde existe uma falecida, falecer alguém, é uma homenagem. Com certeza é uma homenagem. É coisa nossa, mano. Tá certo. Valeu, rapaziada. Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações.